Seu propósito é anunciar a Jesus e se for preciso usar as palavras para isso. De repente a gente relegou a história de falar de Jesus ao folhetinho que a gente pega e fala Jesus te ama, para de falar Jesus te ama, ame como Jesus. Que o amor de Jesus seja visto através da sua vida, joga através da sua atitude, das suas palavras. É muito fácil eu ver uma pessoa com a qual eu não me identifico nada, uma pessoa que é desconfortável para mim, uma pessoa que a figura me causa repulsa, me pegar um folhetinho na minha falsa justiça e falar Jesus te ama, era mais o que os discípulos estavam fazendo aqui. Ô Senhor, dispensa a multidão. Eles estão cansados, estão com fome, e aqui é deserto, andam embora. Os discípulos falam, você, nem vocês. Sabe aquelas coisas, gente, a gente está na igreja, e tem uma coisa na nossa igreja que te irrita? Tem uma coisa na sua igreja que te irrita? Na minha, então não. Aquela coisa na sua igreja que te irrita. A coisa, o sistema, o jeito de fazer o culto, a liturgia, aquele grupo de louvor, que é alguma coisa na igreja que se você pudesse, olha. Não é? Aquelas acusações que a gente faz assim. Ai, gente, não aguento essa hipocrisia, sabe? Guarda os primeiros lugares com os índios. Depois fala que é humilde com o Jesus. Sabe essas coisas? Essas picuinhas que a gente coleciona. Ah, não, gente, vou para outra igreja. Minha igreja é só ser hipócrita. Não, povo, não, gente, tem seis meses que eu estou na igreja, ninguém nunca vem nem perguntar meu nome. Sabe essas coisas? Não, gente, o casal entrou na igreja, hip. Sabe esse casal todo doidão, assim, parece que chega? Entraram na igreja, o povo foi tudo se afastando. Misericórdia, não, não sou uma noiva de Jesus. Como é que o povo afasta? Se Deus mostrou para você, se você percebeu que aquele casal entrou na igreja, se você percebeu que o povo se esguerou, que o povo saiu fora, você vai ser um abraço, você vai ser a solução. Para de personalizar o povo, para de tentar. Não, não é que é para resolver isso. Isso é a liderança que tem que resolver. É o pastor que tem que resolver. Não é o outro. Quando Deus permite que a gente identifique o problema e esse problema incomoda a gente, é porque ele quer que você seja a solução.